Bom, então é isso aí galera, estamos aqui com dicas para iniciantes, tenho recebido muitas mensagens nos meus vídeos, algumas pessoas que estão jogando um jogo gratuito agora nesse período e assinou o Battle Pass e quer saber algumas coisas, então eu estou dando dicas para iniciantes agora, vamos supor, esse desafio aqui ó é claro que os desafios são aleatórios, mas pode surgir um desafio em que você possa estar agarrado, no caso aqui ó, derrote cães do deserto, cães do deserto é nesse local, são NPCs, não é os asiena ou os bichos do deserto não, são os NPCs que estão nessa região aqui ó, olha no mapa aqui ó, ruínas da Vera Nabitu, nesse local, é só você vir aqui e matar 10 desses NPCs aqui, que você consegue cumprir a missão, existe alguns outros cães do deserto, alguns outros NPCs que são chamados de cães do deserto, esparramados pelo mapa também, mas aqui é o local onde você vai cumprir essa missão aqui muito mais rápido, é um local onde tem vários deles então, vamos lá ó, já está vindo ali ó nice, olha lá ó, derrote cães do deserto completado eu consegui matar os 10 inimigos e completou o desafio ó olha ali tá ali ó, completado resgatar a recompensa bom, vamos resgatar essa recompensa de uma vez vamos vamos resgatar essa aqui e vamos resgatar essa aqui também bom, então é isso aí galera esse foi um rápido vídeo pra iniciantes cães do deserto derrote cães do deserto é aqui nesse local nas ruínas velhas de Nabitu bom, então é isso aí galera, eu estou ficando por aqui até o próximo vídeo fui bom, então é isso aí 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 Obrigado.